Os Céus Anunciam a Glória de Deus O Armamento anuncia a obra de suas mãos O dia transmite ao dia a mensagem E a noite conta a notícia outra noite Os Céus anunciam a Glória de Deus Os Céus anunciam a Glória de Deus Não é uma fala nem são palavras Não se escuta a sua voz Por toda a terra difundiu sua mensagem Aos confins do mundo chegou sua palavra Os Céus anunciam a Glória de Deus Os Céus anunciam a Glória de Deus A lei do Senhor é perfeita Ela é conforto para a alma As ordens do Senhor são justas Alegram o coração Os mandamentos do Senhor são retos e iluminam Os Céus anunciam a Glória de Deus Os Céus anunciam a Glória de Deus E a Glória de Deus Os Céus anunciam a Glória de Deus